Olá, salve, salve, Radar começando ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo site www.tve.com.br. No programa de hoje, a gente recebe o pessoal do coletivo Nonada Jornalismo Travessia falando sobre o Fundo de Apoio à Mídia Alternativa. Conferimos a última, terceira matéria da nossa série sobre educação popular. Tem clipe para fechar o programa e, como sempre, a gente tem música ao vivo e fazendo o som no nosso palco. Tem a banda Charlie Marrom vinda da Guarda do Ibaú e que tem uma série de shows aqui pelo estado. Mas, antes disso tudo, vale lembrar que hoje é Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E aí, tu vai te perguntar, onde está o trabalho das mulheres nesse programa? Bom, hoje nós consideramos um dia de luta e não um dia de comemoração, para começar, né? E muitas das pessoas que poderiam estar aqui conosco discutindo questões de gênero estão participando das muitas atividades do dia, como marchas, debates, protestos, ocupações e mostras. Então, não tem representatividade feminina no programa de hoje? Tu pode estar te perguntando aí. Tem sim, porque, como todos os dias, o programa é formatado, produzido e pensado pelas meninas da nossa produção. E lembrando que a TVA, enquanto TV pública, é um espaço permanente para a representatividade e o protagonismo feminino. Quem assiste o Radar sabe muito bem disso. Bom, estamos juntos na luta. Boa sorte, gurias. Dito isso tudo, bora de som com a Charlie Marrom. Vocês, rapaziada. Camulando! Camulando! Camaleão, Camaleão Camaleão, Camaleão A pele do camaleão mudou de cor Teve o veneno demais A pele do camaleão mudou de cor Teve o veneno demais E ainda quer mais Quanto é a dose? Qual é a dose certa? Quanto é a dose? Qual é a dose certa? Pois é água que mata a sede Se chove demais vai alagar Vento movendo o mundo No furacão A casa cai O fogo aquecendo o frio Cuidado pra não se queimar Terra alimentando o corpo E só quando o chão treme Somos todos iguais É, eu sei Às vezes é preciso entrar no castelo Sem gostar do rei Mas também Tem dias que pião Mas o cabuleiro Na hora que o cavalo Fugiu do picadelo Momento em que a torre Não consegue suportar O peso do pai Peça agindo por nós Serpente Tentação da mente Gravou o dente e venenou Somente o seu veneno Trará pra gente a cura dessa dor Letal Ou salvação É só a dose do veneno Letal Ou salvação É só a dose do veneno A pele do camaleão Mudou de fogo Teve o veneno de mais E ainda quer mais A pele do camaleão Mudou de fogo Teve o veneno de mais E ainda quer mais Sempre mais Sempre mais Sempre mais E ainda quer mais Sempre mais Sempre mais Sempre mais E ainda quer mais Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto